A Perdigão apresenta... Uma delícia de aventura. Nossa história começa quando... Que filmam! Deu até vontade de acampar! Vai ser uma aventura! Vai mesmo! Linha infantil, tomada, moita da Perdigão E só se chama a padella, tem linguiça, tem três no teu, porque é da Perdigão Vamos ao plano P! De Perdigão! Quanta comida! Eu não resisto aos produtos da linha infantil, tomada Mônica da Perdigão O que o Cebolinha e o Cascão vão aprontar dessa vez? Não percam o próximo episódio!